Quando eu ouço, eu te amo, eu te amo, dou vexame de paixão. Quando eu lembro, dos detalhes, desse grande amor, nem tento esquecer. Basta ligar o som, não importa a hora, você bate forte aqui. Basta ligar o som, você vem violar meu coração. É que o meu amor, começa com A, e depois vem M. É que o nosso amor, meu amor, é um amor de AM. É que aumenta a cada estação, e aumenta a cada canção. É, nosso caso não tem solução. Eu não sou cachorro, não. É, tudo passa, tudo passará. Mas não vou tirar você desse lugar. É que o meu amor, começa com A, e depois vem M. É que o nosso amor, meu amor, é um amor de AM. Que aumenta a cada estação, e aumenta a cada canção. Que aumenta a cada estação, e aumenta a cada canção. Tô colocando a minha voz aqui, porque eu quero aquecer os corações do nosso Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.